A produção brasileira da safra de grãos 2003-2014 deve alcançar mais de 195 milhões de toneladas. O resultado ultrapassa em mais de 6 milhões e meio de toneladas a safra anterior. A soja foi o destaque com produção de mais de 86 milhões de toneladas. Todas as informações estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.